Baixa do DVD, a Arma Gedom 3 Se você pensa que eu sou otária Se a razão for que eu não vou aturar Você gritando pra impor na marra Que eu não posso sair pra zoar Nem tentar, você não me manda Tá longe desse dia chegar Não aguenta, a pressão se manda Acabou a festinha de achar que é namorada Anda do outro lado Sai, bota a fila pra andar Pode até ir pra balada Pra casa da barra Acabou a festinha de achar que é namorada Anda do outro lado Sai, bota a fila pra andar Pode até ir pra balada Pra casa da barra Acabou a festinha de achar Se você pensa que eu sou otária Se a razão for que eu não vou aturar Você gritando pra impor na marra Que eu não posso sair pra zoar Nem tentar, você não me manda Tá longe desse dia chegar Não aguenta, a pressão se manda Acabou a festinha de achar que é namorada Anda do outro lado Sai, bota a fila pra andar Pode até ir pra balada Pra casa da barra Acabou a festinha de achar que é namorada Anda do outro lado Sai, bota a fila pra andar Pode até ir pra balada Pra casa da barra Acabou a festinha de achar que é namorada Para casa da barra E aí Pode até ir pra balada Vai, 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 vai Vai, 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 vai Obrigado.